Hoje, um pouco mais cedo, eu estava conversando com a rádio e a rádio tinha perguntado se eu tinha tido algum problema e estava dizendo tudo ok. E aí eu fui na parte de coisas urbanas, resolvi e aí eles falaram comigo que eu precisava tirar até as seis porque vai chegar ambulantes. Nesse processo eu entendo, mas eles falaram que se eu precisasse da autorização para fazer esse trabalho eu não conseguiria. Então fica essa questão, eu não vou conseguir nunca autorização para fazer e se eu faço acontece uma repressão. O trabalho era uma doação minha como artista para a cidade, eu estou há um ano e meio dedicando a minha vida a doar para as pessoas esse trabalho. Então eu acho que foi meio equivocado. O trabalho ainda está com muitas penas inteiras, a ideia é que as pessoas recolham essas penas todas e convocar mesmo que as pessoas venham, quem está tímido, quem ficou sem jeito. Ou não entender o trabalho, se quiser recolher as penas, as penas estão aqui para isso. As penas pisadas não é um problema para a gente a limpeza. Quando eu me propus a fazer, eu me propus a limpar, entendeu? Só que eu não me propus a limpar na hora que não era para ter terminado, assim, entendeu? Começou a repercussão toda, todas as pessoas têm parado a gente na rua, cumprimentado, parabenizado. Então assim, a gente vai limpar a parte que a gente já recolheu, mas a outra parte a gente vai deixar para que a exposição, depois que aconteça a vernissagem, as pessoas caminhem até a alvo de ficar em suas penas, possam ter sua interação também. Obrigado.